Fala nação, Bru Negra, tudo bom com vocês? Fala Forever na área, aqui é o seu canal de Flamengo todo dia E no vídeo de hoje eu trouxe aqui Mauro César, Vampeta, Pilhado, falando sobre uma contratação do Flamengo Mais precisamente o Andrés Pereira, comentando aqui se pode vir, quem pode vir, polêmicas, enfim Vocês vão ver aqui no vídeo, a gente vai fazer o react junto, espero que vocês gostem Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar a notificação, bora, vamos que vamos Marcos Braz viajou finalmente pra Europa de novo, né Mauro? Se ele tá lá, é melhor doido, liga pro Marcos Braz que já tá lá na Europa É que nem o Flávio falou assim, o que o Abel bateu no Renato Gaúcho, é melhor trazer e pagar o salário Não paga o completo, não dá pra ficar aqui, então liga pro Marcos Braz, você já tá aí mesmo? Se vão, o Peter é engraçadinho, né? É, que o Jesus também se ajuda A diretoria do Flamengo viajou ontem já pra Inglaterra, né? Primeiro pra Inglaterra para essa negociação do Andrés Pereira O Manchester United já deu o sinal verde, já autorizou a negociação e vai ser uma boa negociação, né Mauro? Porque o Manchester United, ele começou pedindo 20 milhões de euros Isso foi o valor que ele colocou no impresso Depois 15 milhões de euros Agora parece que o Flamengo vai conseguir a compra por 50 milhões de reais Que é muito menos do que o United pediu Foi até uma malandragem da diretoria do Flamengo Esperar fechar essa janela europeia Porque assim ele não tem mais proposta Perde o valor e o Flamengo consegue pagar O que ele queria desde o começo A estratégia deles era esperar fechar a janela Não só pra esse caso específico Mas até pra não ter disputa com outros jogadores Que tentem contratar lá fora Porque agora eles não podem contratar mais entre eles E isso tem uma contraindicação Que é você chegar no clube Não é o caso do Andrés que já tem emprestado Chega e fala Me empresta esse jogador aqui Tá na reserva, não tá jogando Eu quero levar lá pro Brasil Não, poderia até liberar Mas se eu libero esse cara Eu não consigo contratar outro O titular se machuca Eu coloco quem pra jogar Então você pode também ter esse tipo de dificuldade É verdade esse ponto aí Pouca gente falou Que o Mauro citou agora Pelo fato de os caras não puderem negociar entre si Não fazer a negociação entre si na Europa O jogador que eles quiserem dispensar Eles podem dispensar Porque não vão conseguir valores maiores Porém, não consegue peça de reposição também Eles marcaram a reunião Eu não sei se vai ser tão simples assim A reunião foi marcada lá com os ingleses Antes eles nem deram resposta Porque estavam mais preocupados com a vida deles Lá na janela europeia A janela fechou na segunda-feira Aí agora marcaram a reunião Por isso que eles viajaram ontem Vieram pra São Paulo e viajaram ontem Partindo daqui O Bruno Espina, que é o diretor executivo O Marcos Moraes, que é o visto de futebol Hoje eles têm reunião com os ingleses Talvez até já esteja acontecendo Não sei o horário exato desse encontro O Flamengo vai tentar comprar o jogador E o Manchester deve falar Tá bom, venda por menos E você me dá um percentual X De uma venda futura Ele tem 25, 26 anos Pode ser um dia negociado Porque é um jogador que foi revelado na base E aí tem todas as questões deles Não pode mais ser pra estar jogador Tem as regras de fair play financeiro Então pode ser interessante pra eles também O valor inicial Coloca aquele valor pra proteger 20 milhões de euros Mas não vai ser esse valor, claro Não tem nem cabimento Comprar por esse valor Eu acho que é uma oportunidade Que é comprar o jogador em baixa É a única vantagem que o Flamengo pode ter Pela lambança que o senhor André Ferreira Ferreira fez na final da Libertadores Então, ele fica em baixa Ele tá mais em baixa do que nunca E tem todo o Flamengo Que não quer de jeito nenhum O Flamengo é muito dividido Com relação ao André É uma pega Ele tá jogando demais Eu acho que Eu acho o seguinte São duas coisas distintas Uma, tentaram vitimizar o jogador Depois daquilo Não tem que vitimizar Ele foi o vilão Ele errou Ele errou, acabou Coitadinho, nada Coitado do cara que ficou de busão lá Saiu não sei de onde Foi até o Uruguai pra ver o jogo E voltou qual é a rota Porque o cara perdeu uma bola dominada Na frente da defesa Então, ele foi o vilão Vitimizar o jogador é o fim da vitória E quase ele bota o David Em uma situação de risco Porque se o David O Pedro tá sendo o Palmeiras Mata O David só fala assim Meu Deus Meu Deus Eu cheguei duas Eu vi no estádio Cheguei e vimos em foto De uma das lojas Das que mais vende camisas do Palmeiras Realmente, só nessa loja Tem cinco, dezoito Andres com a camisa do Palmeiras Eu já vi na rua, inclusive Várias Sério? É assim Eu acho que não merece Mas faz parte do jogo Faz parte da expulsão do futebol Infelizmente, o Toninho Cereza Quando inverte a bola contra a Itália E você precisa ter sorte O Lúcio teve uma falha terrível Contra a Inglaterra Mas o Brasil do Papeta virou A gente mal lembra da falha terrível Do Lúcio do Galilaterra Isso é uma coisa A outra você tem que ter entendimento O seguinte O jogador é bom O jogador pode render A idade dele é boa E ele rendeu com um time Treinado pelo Renato Bartalupi Olha só o negócio Tem um técnico um pouquinho melhor Torcedor Rubro Nego Deixe o seu comentário aqui Você queria que o Flamengo Renovasse com o Andrés Pereira Ou não Deixa no comentário Pra gente saber Qual a opinião da maior parte Da torcida do Flamengo Eu vou ser sincero pra você Minha opinião, tá Pode fazer Pode contratar Pode renovar Desde que não seja por cifras absurdas Porque Ele já deu uma pipocada Andrés Pipoquinha Pra recuperar a confiança Pra recuperar o futebol Tem que ralar muito Muito, muito, muito Eu não pagaria uma baba por ele Contrataria outros jogadores Minha opinião, tá Você vai na China Nunca você libera o jogador Não, mas você traz o jogador E aí ele falou depois Não, eu já botou lá na rede social Lá, assim o seu dedo colocou Não, eu quero devolver a torcida É uma alegria Só tem um jeito de devolver a alegria Ficaram o Flamengo Porque a alegria do primeiro semestre Termina no meio do ano No empréstimo dele É só carioca, carioca na alegria É aperitivo Ele só vai devolver conseguindo se recuperar Que é um cara Jogando muito em grande O cara que a gente falou É isso que a gente falou É verdade Ele joga muita bola Eu acho também O próprio Loha foi demonizado No Palmeiras Quem botou essas bandeirinhas aqui Não tem noção de decoração De estúdio nenhum Pelo amor de Deus Que coisa ridícula O cara aqui no celular Enquanto o outro fala Ele foi conversar Porque aí perguntaram pra ele E aí, vai ficar? Ele falou Depende da torcida Porque agora eu não sei Como eles vão me tratar Eu não sei o que vai ser Eu quero ficar E aí ele próprio falou Que a torcida Nas ruas, claro Recebeu ele muito bem E aí ele falou Pô, depois de eles terem me dado força Depois daquilo Eu quero ficar no Flamengo Foi o que ele falou Inclusive com a diretoria E é um jogador, né Mauro Que pode render muito no Flamengo Ele vinha jogando muito bem no Flamengo Ele era o melhor em campo do Flamengo Naquela partida Em 2019 pra 2020 Ele foi titular do Manchester United Depois ele perdeu posição Foi emprestado E aí veio parar aqui no Brasil É o que eu digo Eu acho que essa super avaliação Não pode nem passar por reação de torcida Os caras que fazem gestão do futebol Tem que ter segurança e conhecimento Tomar decisão O cara é bom, o cara é bom O Gabigol quando foi contratado Eu falei aqui, teve divisão Por conta do comportamento Ah, o Gabigol é marrento, é difícil Rio de Janeiro, não sei o que Houve dúvida Muitos torcedores É só pra você pegar na rede social O Gabigol não O Gabigol não vai dar certo Esse cara é complicado O Gabigol hoje dá um retorno no Flamengo Ele perde o gol Mas ele faz um monte de gol E além dos gols que ele faz E o que ele representa pro clube Em termos de Cara, como perde o gol, Gabigol Tem que destacar isso aqui Como perde o gol Toda imagem Vendo de camisa Vendo de camisa As crianças que gostam dele Quer dizer, tem uma coisa que você não imaginava ali Isso serve também pra técnica Exato Porque quem faz gestão Não adianta todo mundo da arquibancada Pedir a cabeça do treinador Não é pro jogo É, quem vai decidir Sabe se o cara é competente Ou tem futuro Ou vai melhorar Ou não Porque se for só na base do grito da arquibancada É, é É um treinador O que aconteceu com o Abel ontem Assim, de novo Tem três jogos, gente O grande Carlos Eduardo Massu Escreviu muito bacana no Globo Mais uma vez sobre isso A gente tá num momento A gente falou bastante Mas só pra citar Assim, e a história que tem o Abel Você pode discutir o momento dele Dá pra discutir bastante A história como atleta Identificação que ele tem com o Fluminense Três jogos E dá pra discutir algumas das escolhas Acho que muita da montagem e tal É impressionante Você passa o rodo Você pode discutir o trabalho Às vezes até a pessoa Embora pra mim não se discuta dele Mas assim Você tá passando um rodo Todo mundo, cara Se vier o Dalai Lama treinar um time Dura dois jogos E ó É também É nessa mesma viagem O Flamengo vai atrás do Cebolinha Tá confirmado O Flamengo vai inclusive Fazer a proposta pro Cebolinha Cara, esse pilhado é muito ruim De âncora de jornal Pelo amor de Deus Muito ruim mesmo De acordo, né Com o que saiu hoje no UOL Dando crédito aí pro UOL O Flamengo oferece 13 milhões de euros O equivalente a 79 milhões de reais Por 70% dos direitos Do Everton Cebolinha É um jogador caríssimo Sim Mas foi o que o próprio Mauro Falou aqui no último programa Ah, muito torcedor fica perguntando Ah, mas ele vai ser titular Não interessa É um jogador que pode ser importante pro Flamengo E lembrando Alguns jogadores podem sair Ainda depois Claro Muitas pessoas dizem que o Gabigol Depois da Copa do Mundo Pode ser negociado Então, já seria uma contratação Pensando nisso Pensando ao longo Cara, tá aí uma parada O Flamengo não vende Gabigol Antes da Copa Pode vir o dinheiro que for Da onde for Não vende Tá Caso É um investimento muito caro Ou é um investimento que vale a pena É uma maravilha, né Acho caro Aqui você colocou em cima da mesa Sobre o Marinho 13 milhões O Marinho foi contratado O Paulo Souza soltou a joia Porque é um cara que ele olha pro banco E não chora O Cebolinha Vem pro banco É uma maravilha, né É um show Sem dúvida Eu prefiro esperar Pra ver se isso vai se concretizar Eu não sei se essas cifras Fazem muito sentido Você acha que a diretorinha do Flamengo Não vai oferecer Eu não sei se essas cifras Fazem muito sentido Eu acho que é muito Você, Vamp Também acho que o clube brasileiro A gente tem que vender pra lá Por 20, 15, 30 Agora repatriar Por esse valor aí Acho caro, inviável Você acha que não vale a pena? Não vale a pena Eu tenho até uma desconfiança Eu falei isso aqui O Cebolinha pode ser curtinho de fumaça Não que eles não vão tentar Vão tentar Mas fala-se no Cebolinha Cebolinha, Cebolinha, Cebolinha Você vai atrás de outros caras Que são mais factíveis Do que o Cebolinha Lembrando sempre Se o Marcos Braz Passa na porta do Benfica Passa no Estádio da Luz Ali pela calçada Tem a estátua do Eusébio Ele passa por ali Ele tá ali caminhando O segurança já manda ele se afastar O que o senhor tá fazendo aqui, meu amigo? Tem a fotinho procurado Procurado Pra mim tomar um café Com o presidente do Benfica Não, aqui não tem café Pra você não tem café Ele é a pessoa não grata Ele vai ter que primeiro Dar um brilho Os caras tão resíntes demais Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje A gente fez uma reação aqui Essa especulação de Everton Cebolinha E Andrés Pereira no Flamengo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like Deixe seu comentário O que você acha dessas contratações Curte Se inscreva E compartilha Valeu, falou E até a próxima